Então, rapaziada, depois de fazer o vídeo com o Serginho, de quantos manuais ele consegue mandar em meia hora, estamos aqui com o Mikael, que é outro mano aí que representa no manual, a gente vai fazer esse vídeo com ele. Então, o vídeo passado, se vocês não viram, clica no card aqui. A gente estava no Rio, o Serginho fez o vídeo de quantos manuais ele conseguia mandar. E agora a gente vai fazer no palquinho aqui da pista, que Mikael está acostumado a andar, não é mesmo? Outro dia. É isso aí. Então, vamos ver que vai fluir. Então, a gente vai começar o vídeo, são quatro e meia, começou o timer, e aí já está valendo, é primeira hora. Um minuto, mandou tudo em seguida. Dois minutos, está mandando tudo em seguida. O cara foi errar o primeiro manual com três minutos andando já. Devo ter o que hoje? Dez manuais já? Quantos já foram? Será, meu? Mas não faço ideia, mas tem muita manobra já. Só foram dez minutos, esqueci de comentar, né? Faltam 20 ainda. Vamos embora. O que está complicado é essa, meu jogo? Tocançado. Tempo seco, riado. Se eu errar agora, eu vou bancar o refri da Rapaz hoje. Já é, então. Senão você banca. Já é. Amei, senhor! Amei, senhor! Faltam 15 minutos, hein? Metade do tempo. Vai, vai, vai. Aí, agora. Aí, 25 minutos agora, hein? Faltam cinco. Faltam dois minutos, ele agarrou nessa. Senão ele vai voltar, ó. Fica a história. Meia hora, mas aí, deu meia hora, aí você tem direito a tentar mais uma. Uma tentativa agora, aí se você acertar, vai contar. Só uma. Já é. Nossa! Certo. Quantos manuais, você acha que você mandou? Em torno de uma estimativa... É pra mais de mil. Sei lá, uns 30. Uns 30? Eu acho que você mandou 26. E você mesmo agora? Quanto você acha que ele mandou? Eu acho que umas 25, 28. Então, rapaziada, esse foi o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito style, mano. Gastou vários manuais. E é isso. Continue acompanhando os próximos vídeos. Valeu. Até a próxima. Até a próxima.